Tanta correria, preocupações, sonhos, conquistas. A vida é cheia de tarefas e obrigações. Você sente-se cansado e sem tempo para ouvir a voz de Deus. O que mais lhe preocupa nesta vida? Carreira, dinheiro, família, amor, poder, status. Tudo isto é passageiro. Lute pelo que é eterno. Participe na Noite da Salvação. Todas as quartas-feiras ao meio-dia e principalmente às sete e meia da noite num centro de ajuda mais próximo de si.